E aí vamos lá fazer a próxima tatu, porque a Regina é dessas, já tem que terminar, eu falei que eu já ia fechar meu braço, então eu vou fechar meu braço, só falta a parte aqui ó, e o outro lá dá uma, a palavra certa é repaginada, ok? Já tem tatu ali, e vamos ter que ver o que que vamos colocar ali pra dar mais beleza, mais audácia, mais o tchan que precisa, então eu tô indo lá no Marcos, depois eu vou postar aqui embaixo o link dele né, o Facebook dele, eu acho que ele tem Instagram, tem o Facebook, e é um trabalho mais bonito que o outro. Um trabalho mais bonito do que o outro, e daqui a pouco já vou começar, já vou passar aqui no pedágio, e toda vez que eu passo no pedágio, eu pago o pedágio da pessoa de trás, então vamos ver como é que vai ser.